Oi, tudo bem? Eu sou o Oscar Midi. Seja bem-vindo ao meu canal TempoFan. Meu filme será a notícia. O que te faz o mais forte? Esse filme é de 2017. É um filme dos estados romanos. É um filme de drama. É um filme biográfico de drama. O filme é baseado em um romance e horror de Jack Baller e Brett Whistler. O filme ganhou um prêmio em 5 de novembro de 2017 prêmio de ator de Hollywood no Hollywood Film Awards. O filme ganhou um prêmio e foi indicado a melhor ator Jake Hiller Hayat. Ele ganhou um prêmio e foi indicado. O filme tem uma pontuação do site rota maratório do site crítico 89% boa para o filme na Crítica Boots. O filme foi lançado no dia 8 de setembro de 2017. As Memórias de Jeff Baller sobre o dia mais impactante de sua vida em 15 de abril de 2013 enquanto esperava o seu grande amor Penny finaliza a participação na maratório de Boston e ele foi atingido e foi atingido nas bombas do atentado terrorista e entre as suas duas pernas. O título original do filme em inglês é Estrógeno. O título original em inglês. Esse filme foi bem elogiado pela crítica especializada e tem muitos elogios. O que te faz mais forte? O filme passa na tela aqui. Se inscreve no canal para ter mais notícias e informações sobre filmes e até a próxima. Tchau.